A São Brás reuniu os grandes companheiros do Cuscuz para prestarem a sua justa homenagem. Cuscuz Novo Milho está no amigo Confidencial! Oi, quem me apresentou ao Cuscuz foi o meu grande amigo Café, que está aqui ao lado. Eu vi aquela coisa feita de milho, todo cheiroso e fofinho. Pensei logo que poderia ser mais um grande parceiro na minha vida. Não deu outra, me derramei sobre ele e todo mundo aprovando. Foi tanto sucesso que a gente continua junto e misturado até hoje. Amigo Confidencial, uma homenagem ao 19 de março, dia mundial do Cuscuz. Novo Milho, o flocão da São Brás.